Aí do forro, diretamente do Iacarim do Rio Grande do Norte para todo o Brasil, estourou para o mundo, olha aí Nesse exato momento estou aqui em frente, onde vai ser construído o abrigo dos idosos, olha Igual o fanático dos idosos Mas nesse exato momento a máquina está cavando poço aqui, olha Porque aí tendo poço aí tem água, né Aí eu vou dar uma filmada aqui para vocês, quando for amastada eu venho de novo Vou dar uma filmada aí, olha Vê se mudou aqui do meu Deus, mas tudo aqui é o Iacarim Né? Frenta a BR Cavou um ali, olha Mas não deu água não, deu seco, eu passei ali agora e vi Deu água, eu vou cavar esse outro aí agora para ver, né E aqui a galera está metendo macho aí, olha O abrigo dos idosos vai ser aí, vai sair lá do centro E vai vir para aí o abrigo Frenta a BR aqui, olha A cidade do Iacarim, Rio Grande do Norte Vai ser aqui, olha Aí fica bom, né, porque os vairinhos tem acesso aqui Aí vai ficar bacana aí, olha Todos os poços que furam aqui, todos os poços que furam aqui no Rio Grande do Norte Não dá água doce não Só dá água salgada Todos os poços que cavar Não dá água doce de jeito nenhum, só dá água salgada Não sei porque é, não sei se é porque é muito seco Então começando agora, tá vendo? Começar a primeira barra agora Aqui é no município de Iacari Município de Cidade de Iacari Olha aí E a galera está metendo macho aí, olha Estão lá dentro também ali trabalhando, tá vendo? E essa ali que vocês estão vendo ali, olha Esse prédão ali, olha É uma fapa, hein Fapa de roupa aí, olha Lá na frente daqueles prédios tem mais também Aqueles prédios é um branco que vocês estão vendo lá do outro lado Olha lá em cima Lá são quatro galpões Tudo de fábrica de costura ali, de roupa Tudo da Guararata Lá embaixo também tem mais Aí aqui no município de Iacari Aqui em São José Tem fapa demais por aqui agora Tá cheio Aumentou bastante gente aí agora É o que vai começar lá dentro agora, né? Aumentou bastante gente ali Aí quando pular para a ditada Eu venho mostrar a vocês aqui Como é que está o adiantamento aí, olha Eu vi esse carro passando antes de ontem para cá Aí quando eu passei agora Está furando o poço aí Vamos dar uma encostadinha lá mais perto Aqui a caminhadinha de Iacari para Gargalheiras A caminhadinha só Boa Só para descontrair E é isso aí galera Acompanha a gente aí Até lá na frente Na curva E é isso galera Vamos junto e misturado Vamos lá Vamos até na frente Vamos fazer um passeio aqui Uma caminhadinha aqui Quase todo dia eu venho nessa rota aqui Aqui ó Acompanha aí Até na frente Isso aqui é a curva Essa curva aqui tem que ter cuidado Perigosa E é isso aí galera No pôr do sol aqui em Iacari Rio Grande do Morro Ali na frente tem uma criação de gato Grande Criação de gato grande ali na frente Pézinho de caibeira aqui na frente Aqui é um pontozinho de apoio Errei um trupicão aqui Ia caindo agora Aqui você chega Tá muito cansado Chega se senta Para um pedacinho aqui Descansa Vendo aí Isso aqui é os bancos de apoio Que tem aqui ó Chega aqui Para um pedacinho Descansa Um ponto de apoio Descansando Olha Top Tem muita gente caminhando ali pra frente Vamos ali até nos gatos ali embaixo Pézinho de caibeira aí Tá vendo? Vamos lá Vamos até ali na frente Vamos até numa criação de gato Que tem por ali Vamos muito pra frente não Se não Escurece muito Aí fica complicado Tá sem lua né Muito escuro Mas não vai não Ó O sol já se pôr já Tá vendo aí Tem mais sol aí não Escurecer demais Aí ninguém vê né É isso aí galera Tá um pouco misturado Marcha nos trampos Vamos lá Olha aí Aqui tá mais claro Né Se virar assim ó Até lá embaixo Ali é a casinha dos gatos ali A morada dos gatos Chama na caminhada Depois vou rodar umas carreirinhas Lá na frente Esquentar as pernas primeiro Que é pra poder Vendo aí ó Criação dos gatos aí ó Todo dia esses gatos Comam aí ó Todo dia eles trazem comer pros gatos Comer Vendo aí Os gatos que ficam abandonados pela rua Aí o pessoal vai e traz pra cá É gato grande Gato pequeno Tudo comendo aí ó Sopa Caldo de peixe Tá vendo Cacaça de peixe É isso aí galera Vamos lá Vou até ali mais na frente Deixa eu ver quanto tá já Quatro minutos já Deixa eu dar umas carreirinhas Tá um ponto só 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 Não tem que correr de lá pra cá Agora não Só que quando eu vim de lá Vou vim de lá em umas carreirinhas top Levantando assim fica mais claro Olha a pureza Tão noz Junto e misturado Vamos lá Vamos até a subida Vamos lá na subida Dar uma parada Boço passou aí Já passou descendo Já foi em gargaleira Já foi em gargaleira Já vai voltando Ó E é isso galera Vou já voltar aí Dá um giro aqui e voltar Não vou muito pra frente hoje não Aqui ó Quilombo KM Zero Quilombo Sessenta Isso aqui é a passarela A via passarelazinha daqui Todo mundo caminha por aqui ó Cansei o braço do lado Tamo junto galera Marcha pai Marcha nos templos Deus é meio pastor E nada me faltará E é isso No bolso só um vintém No céu só entra quem merece Na terra só vale quem tem Porque se tudo que subisse Nunca descesse O céu era cheio de vara De foguetão E é isso galera Vamos lá Olha aí Aqui é direto É carro e moto Passando direto Não para não Já é vinte e quatro horas Direto Tem umas carreirinhas ali Mas agora não vou correr não É vamos lá Continuando o vídeo De novo Sem óculos agora Já está escurecendo Dois cavalo Deus passou aqui com mais de mil já Tirando esse meio de mundo Já descendo para a cara Para cá está mais claro ainda Está mais amarelinho aqui Está vendo Mas o sol já se pôu já Vou completar os dez minutos Bem pertinho E é isso aí galera Se inscreva no canal Andarei TSL Dê um joinha aí E estamos juntos É isso aí Marcha A frente que atrai Vem gente Vamos lá Tamo junto e misturado Mas tarde Assista o vídeo aí Que eu vou postar aí Vídeozinho aí top Só dá caminhada agora Na terça-feira Valeu aí Valeu